Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o IPO da Alphaville, que é o grupo controlador da Alphaville Urbanismo, que faz loteamento e tal. A gente tem esse IPO chegando agora, primário só, então a gente vê aí do lado a faixa indicativa, só para ter uma noção da precificação de como é que vai ficar justamente a questão de quanto é que vai ser o lote, captação logo na sequência, a empresa opera com desenvolvimento de loteamento urbano fechado, tipo Gated Communities, então aquelas comunidades fechadinhas com casa e loteamento, opera mais vinculado à classe média alta, 23 estados eles têm de presença em 70 cidades, mais de 130 empreendimentos desenvolvidos, e só para dar uma introdução, para ter uma noção de qual é o porte da operação, mais de 60 mil lotes e mais de 46 anos de experiência, então vários mais de, ficou aí sequencial. 180 para mais, para não falar mais de de novo, de projetos em desenvolvimento, 17 bi de reais em valor estimado ali de Land Bank, 62% desses loteamentos de valor de Land Bank estão próximos de loteamentos, ou são áreas de expansão de loteamentos existentes, então muito ali para já ampliar uma operação que já está comprovada, ou em áreas que ele já tem algum tipo de expertise, e aí só para a gente ter uma noção, o comparativo aí com outras consultoras, por curiosidade, de tamanho de Land Bank, a empresa tem um recall ali da marca de 70%, então é consideravelmente bem conhecido, é bem positivo isso, é interessante pausar nessa parte aí do fluxograma do modelo de negócio, só para dar uma lida, entender mais ou menos como é que funciona o modelo de negócio deles, e também nessa próxima imagem que é o processo de desenvolvimento de cada um dos projetos, até para ter uma noção de como é que é, se você tem mais interesse no IPO, de ter uma noção de como é que é que funciona ali a operação. Ao olhar as contas, a gente vê que eles têm dado prejuízo atrás de prejuízo nos últimos 3 anos, consistentemente, incluindo o primeiro semestre de 2020, aí a pergunta que veio na minha cabeça é assim, pô, como é que esses caras fazem dinheiro? Você olha o modelo ali, pô, parece funcionar, nada demais, e aí você vê justamente aquele prejuízo atrás de prejuízo, e aí entrando no modelo de negócio, a gente vê o quê? Que o fluxo de caixa vem mais forte, como dá para ver pela imagem, um tempo considerável após o lançamento dos empreendimentos, a empresa informou que reduziu consideravelmente os lançamentos durante o período de 2016, 2018, porque era um período mais complicado ali, operacionalmente, financeiramente, tá? Isso aí explica em uma parte considerável ali o motivo desses prejuízos atrás de prejuízo, pelo menos na minha visão, tá? Os lançamentos ficaram mais fortes a partir de 2019, novamente, como informado pela empresa, e aí, para mim, a coisa acabou ficando um pouco mais clara, né? Olhando a estrutura do IPO, a gente vê uma diluição módica comparada com outros IPOs, a mais baixa que eu vi essa temporada de balanço, 29,7%, os sócios se mantêm posicionados, então, assim, possivelmente indicando ali que eles vêm em futuro na operação, como a gente pode ver aí, tá? E é composto, basicamente, só a título de curiosidade, por fundo de investimento, tá? Então, assim, não é qualquer um que está ali por trás do investimento, é gente que justamente tem como trabalho principal fazer os fundos de investimento de participação render, então, é algo aí que eles têm que levar em consideração no cálculo deles, então, de fato, é um indicativo de que eles vêm em futuro para essa operação, tá? A destinação de recursos eu achei bem peculiar, 40% para pagamento de uma parte de um compromisso financeiro, ali uma debênture, tá? 50% para capital de giro e despesas, que nada mais é do que o básico para rodar o negócio. E aí, para mim, começou a cheirar como o quê? Um pouco de desespero para ter um respiro nesse curto prazo, médio prazo, até que, no longo prazo, eles consigam chegar naquele fluxo de caixa mais agressivo dos lançamentos que demoram um pouco para começar a responder com o fluxo de caixa. Aparentemente, não havia a intenção, minha cabeça, né, conjecturando, de aportar mais capital nesse tipo de operação, e aí, justamente, você abre capital, arranja novos sócios que vão fazer esse bridge, essa ponte, até o ponto onde, de fato, o fluxo de caixa começa a entrar mais forte, justamente por aquela pausa de empreendimentos lançados durante 2016 a 2018, tá? É importante lembrar que eu não tenho como afirmar categoricamente, mas soa como desespero. Então, assim, basicamente, para finalizar, uma operação aqui avaliada bem, bem, de forma bem rápida, porque, para mim, ficou bem claro, bem rápido do que se trata ali. O caminho é longo para percorrer até o ponto, de fato, onde o fluxo de caixa equilibra e vem trazendo ali uma operação um pouco mais sadia, tá? Um mundo cheio de incertezas. Um investimento seria para casar com o ativo por um bom tempo, isso porque a gente tem justamente aquele fluxo ali do operacional do negócio, que faz com que os lançamentos possam sair em uma velocidade super rápida, porque tem pouco desencaixe de capital da empresa por si só, tá? Como o fluxograma lá mostra. Mas demora para vir esse fluxo de caixa que compete aqueles lançamentos vendidos. Então, assim, eu acho um pouco complicado ficar preso nesse investimento por esse tempo, que seria ali o pretendido até a operação de fato ficar muito sadia. Vale lembrar que isso torna o lockup deles de 45 dias um mute point, ou seja, irrelevante, por quê? Porque 45 dias não vai ser propriamente o tempo que você vai esperar ficar nesse investimento uma vez que você está comprando algo que vai render daqui a algum tempo, tá? Eu não me sinto confortável com a operação, não vou participar do IPO. De qualquer forma, não acho propriamente negativo, só acho que é um investimento com um risco considerável e um prazo considerável até pagar ali o capital alocado, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim. É só entrar lá e falar comigo, não tenho nenhum problema em comentar, discutir e responder dúvida, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço!